Foi muito joelho no chão Ô papai me ajude aqui Eu só quero tua proteção E fazer minha véia sorrir Eu não quero nada de ninguém O que é meu eu vou persistir Tá bravinho e reclama com Deus Eu lutei por isso que eu venci Zé Bovinho até se mordeu Com o DJ que eu produzi Sinto muita favela vencer Vou viver o que eu nunca vivi Absorve quem julga é Deus O refrão eu mando assim Absorve quem julga é Deus O refrão eu mando assim A favela venceu Claro que eu venci Na boca de Zé Povinho Favelada não vai conseguir A favela venceu Claro que eu venci Pra calar a boca de Zé Povinho DJ Ruivo e LMC A favela venceu Claro que eu venci Na boca de Zé Povinho Favelada não vai conseguir Favelada não vai conseguir A favela venceu Claro que eu venci Pra calar a boca de Zé Povinho DJ Ruivo e LMC Pra calar a boca de Zé Povinho DJ Ruivo e LMC Pra calar a boca de Zé Povinho DJ Ruivo e LMC Pra calar a boca de Zé Povinho Pra calar a boca de Zé Povinho Tchau!